Maceió No amor soberano, votar em paixão Qualquer dia é dia de ser campeão Sou comunitário, não dá pra negar A nossa história me faz acreditar No amor soberano, votar em paixão Qualquer dia é dia de ser campeão Vou cantar, vou cantar Vou também satisfar minha imaginação A epopeia vai contar Pra meu corpo arrepiar E roubar meu coração Quando em banda distante Um certo errante Sente amar e ziar Enquece o pobre moleque Engraja o destino Ancestral alegria É força, bravo e coragem Do sangue acorrer Liberdade Com que eu me vejo em você Gostoso é viver Ao som do atabaque Do quilombo ao juremar São heranças pelo ar Vou saudar meu achar Não aceito preconceito Vitoral que é tão bonito Qual a fé em peredito Eu criou o Jesus Cristo Salve o nosso povo preto Do quilombo ao juremar São heranças pelo ar Vou saudar meu achar Não aceito preconceito Vitoral que é tão bonito Qual a fé em peredito Eu criou o Jesus Cristo Salve o nosso povo preto As encrujas As encrujadas Vai o furião Transporte emoção Via boa e brilhada E saibamos da coroação Delírio real E da fantasia É mais respeitado Encontro marcado Lugares de fé que a cultura Atenção Para essa esquina Águas boas tão lindas Que eu te amo E a retinta E o bebê de a flor Tem luz e cor Tem que encontrar Poguedos e banhos de mar As casas da soberania Se faz profecia As águas chegam já Mas é pior O nosso povo chega pra te ver Com a vontade louca de vencer Eu vou mostrar porquê Sou comunidade Não dá pra negar Vamos lá A nossa história Me faz acreditar No amor soberano Com ar e paixão Qualquer dia é dia De ser campeão Sou comunidade Não dá pra negar A nossa história Me faz acreditar No amor soberano Com ar e paixão Qualquer dia é dia De ser campeão Vou cantar Vou cantar Outra vez é desfaz Minha imaginação Uma epopeia pra contar Faz meu corpo arrepiar E o qual meu coração Quando em volta distante Se é um errante Sente amar e se ar Cresce um pobre moleque Engraça um tecido A cestão, a alegria É força, pra amor e coragem Tudo sabe a doer Liberdade Com que eu me deixo em você Gostoso é viver Ao som do atrapalho Do quilombo ao escuremar São heranças pelo ar Vou saltar meu achar Não aceito em você E do alto é tão forte Qual é bem perdido Meu criouro Jesus Cristo Salve o nosso povo preto Do quilombo ao escuremar São heranças pelo ar Vou saltar meu achar Não aceito preconceito E do alto é tão bonito Qual é bem perdido Meu criouro Jesus Cristo Salve o nosso povo preto Nas encruzadas Vai o furião Um grande povo de emoção E a boemia Vai o cantor da coroação Delírio real Lindo a fantasia É rajas feitado Encontro marcado Lugares de pé que a cultura Atenção Parece enchida Águas tão lindas Este homem arredita E o meu beijador Em luz e fogo Vamo lá Em cantar Coguetos e banhos de mar As asas da soberania Se faz profecia Nas águas de Mojá Mas melhor O nosso povo chega pra te ver Com a vontade louca de vencer Eu vou mostrar porque Sou comunidade Não dá pra negar A nossa história me faz acreditar No amor soberano Com ar e paixão Qualquer dia é dia De ser campeão Sou comunidade Não dá pra negar A nossa história me faz acreditar No amor soberano Com ar e paixão Qualquer dia é dia De ser campeão Qualquer dia é dia De ser campeão Qualquer dia é dia De ser campeão Beleza, beleza